E aí pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como você verificar o seu e-mail e ganhar um item por verificar o seu e-mail. Então peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, bora lá para o vídeo e também, comenta aí também que é muito importante né. Bom, primeiramente você deixa aqui o seu bloco em português, depois você vai vir aqui na engrenagem, vir aqui em configuração né. Depois você vai vir aqui ó, informações da conta, depois você vai vir aqui ó, onde tá o e-mail ó, aqui ó, endereço do e-mail, aí você clica aqui ó, adicionar e-mail. Aí aqui você ó, aqui vai falar, o e-mail da conta não mudará até que o novo e-mail seja verificado, tá bom? Então se você tiver e-mail aqui, você pode usar outro e-mail e verificar esse e-mail, beleza? Então bora lá, aqui você vai adicionar o seu e-mail, vou adicionar o e-mail meu aqui, depois você adiciona a senha no de baixo, que é a senha da sua conta do Roblox. Depois que você adicionar a sua senha, você vem aqui ó, adicionar e-mail, aí aqui vai falar ó, um e-mail de verificação foi enviado para o e-mail que você utilizou. Você clica em ok, depois vai no seu e-mail, aqui no seu e-mail você vai clicar aqui ó, nesse e-mail que chegou aqui ó, verificação de e-mail Roblox. Depois você clica aqui ó, em verificar e-mail. Quando você clicar ali, você vai ir para o site do Roblox, e aqui você vai ganhar esse item aqui galera ó, aí você clica aqui em ver item, quando você clicar aqui em ver item, você vai ver o item bonitinho aí. Beleza? Então galera, esse foi o vídeo, se eu te ajudei de alguma forma e você quiser me ajudar, deixa aqui o like, inscreve no canal e nós nos vemos então no próximo vídeo. E aí